Música Então mais uma questão aí de ciência da natureza pra você gente, beleza? Nomenclaturas da química orgânica, beleza? Fala o seguinte, que certas vitaminas que tem o armazenamento na gordura do nosso corpo, no tecido gorduroso, são as gorduras, são as vitaminas lipossolúveis, e aquelas que são solúveis em água, que são as hidrossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis tem que ser repostas na nossa dieta diária. Por quê? Porque saem na urina, podem ser eliminadas também no suor, mas principalmente na urina. Então por isso elas devem ser repostas diariamente, porque todo mundo urina todo dia, a não ser que você tenha algum problema ou tomando algum remédio que impeça de você urinar. Então urinando você vai eliminar esta vitamina, ok? Então você tem que administrar aí essa carência dessas vitaminas que são solúveis em água. Então ele apresenta as estruturas de cinco vitaminas e pergunta o quê? Dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquela que necessita de maior suplementação diária. Qual que é? Aquela que dissolve em água. E qual dissolve em água? Água é H-O-H, ponte de hidrogênio. Quem que dissolve na água? Quem também tem ponte de hidrogênio? Olha aqui, gente. Hidroxila, 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 hidroxila. Beleza? Quando você tem muita hidroxila, essa vitamina ou essa molécula em termos gerais se torna muito solúvel em água. Então eliminada na água, você tem que se repor, repor sempre esta vitamina, ok? Portanto, o número 3 está lá na letra C, ok? Letra C aí para você, para essa questão. Beleza? Vai lá no www.gueren.org.br Você encontra essa e muitas outras questões no material nosso. Música Música